ok galera é o seguinte tá o vídeo que fizemos agora passado olha só complementando comprei a corrente lá foi feito a corrente na hora tá para colocar nesse sabre que eu coloquei que é o do 170 tá que eu falei para vocês que mudei de sabre para o maior então lá foi feito a corrente galera o que aconteceu comigo que é o seguinte fizeram um pouco maior a corrente onde aqui é o regulador de corrente tá chegou limite dele olha tá não esticou mais a corrente que que aconteceu você observa bem aqui olha ainda tem espaço para esticar mais a corrente para o sabre chegar mais esticar como chegou no guia o guia não fez não pôde mais que que aconteceu eu tirei tá sentido anti-horário olha desrosquei todinho aqui tá ele se encontrava aqui desrosquei o parafuso tá desrosquei retirei o parafuso daqui onde ele se encaixa e essa tá e essa peça aqui veio a sair tá então que acontece aí me dá mais liberdade de esticar olha de esticar aqui livremente sem o regulador para utilizar até aqui olha só me deu tá então quero compartilhar para você aí às vezes você que tá aí na mata tá em tal lugar longe de mecânica desse recurso tá você fazer isso também tá bom então você retirou o guia tá de corrente e você esticou aqui na mão mesmo tá esticou na mão olha só ainda tinha bastante espaço então que fizeram lá pouco corrente pouquinho maior tá depois vou lá e tiro um dente e ganho mais ainda espaço que ela venha para cá tá retirando mais um dente e eu ganho mais espaço e até poder usar também o regulador tá de corrente mas sabe que eu tô falando para você galera tá porque é assim é assim que eu sempre usei os seiscentos e sessenta tá certo nada melhor que o regulador mas dessa maneira que eu uso o 666 660 eu não uso o regulador tá galera não uso muitos anos que eu retirei tá então só regulam com a mão puxando tá compartilhando aí com vocês pode tá errado certo sair tirei o limite correto tá mas eu uso é livremente tá puxando com as mãos então tô passando essa dica para você se você se sentir uma situação aí tá longe de fazer mecânica para fazer se tá essa emenda tá bom e faça esse recurso tá bom tirou e você regulou na com as mãos tá bom usando ainda esse espaço que tem olha tá então isso aí mais um vídeo aí pequeno e bem produtivo tá galera compartilhando aí com vocês tá bom valeu like galera importante o like tá tá gratidão por tudo tá bom tem mais umas dicas é um alô para a galera aí mas depois te dá um alô aí tá galera tá sempre alguém representando todos os inscritos como a gente gostaria de dar um alô em todos os inscritos tá galera gratidão tá tudo de bom galera e a gratidão mesmo pelo carinho de todos vocês tá bom ok até a próxima galera ó